Fala aí rapaziada da história, como é que estamos? Começando mais um pré-jogo para a primeira disputa de Fábio Carilli pelo comando do Peixão e ele já treinou o time de forma diferente. Jogaremos contra o Bahia na Vila Belmiro pela primeira rodada do segundo turno às 9 da noite com transmissão do Premier e do TNT Sports menos para o estado de São Paulo. Então se você, assim como eu, mora no estado de São Paulo terá que assistir pelo Premier ou por aquele jeito que a gente sempre fala aqui mas é melhor evitar citá-lo, não é mesmo? Ele já treinou o time de um jeito diferente, eu vou falar aqui para vocês como está o time agora. João Paulo no gol, não sai, titular absoluto. Na zaga, Wagner Palha e Robson Reis, a zaga que jogou contra o Cuiabá. Na lateral direita, o Pará segue porque o Madson ainda sente um desconforto e não vai para campo. Felipe Jonathan na lateral esquerda, eu cobrava o Diniz por não tirar o Felipe Jonathan mas não tem como cobrar o Carilli ainda, era o time que vinha jogando. Então ele vai testar primeiro o Felipe Jonathan, vai ver se dá certo no esquema dele e se não der provavelmente ele trocará, assim como eu acho que vai acontecer porque o Felipe Jonathan não tem jeito muito mesmo. No meio campo teremos Camacho, Carlos Sanches e Marcos Guilherme. O meio campo mais ofensivo ali, jogaremos com Lucas Braga e Gabriel Pirani. O Jamota perdeu espaço para o Lucas Braga, pelo menos nesse primeiro momento, nesse primeiro jogo. E na frente, isolado, Léo Batistão. Eu sinto que esse é um esquema mais defensivo já, quando o meme vem pronto. Mas pelo Santos não ter um volante de contenção, como era o Alisson, enfim, eu sinto que ele recuou um pouco o time muito por conta disso. E a gente sabe que ele já pediu uma contratação de um volante mais defensivo e ele pretende usar o Camacho como um camisa 8 mesmo, para armar o time, sair jogando e tudo mais. Como o Jamota joga. Então, ele vai jogar sim, provavelmente, até a gente ter um volante mais defensivo mesmo, mais defensivo até, do que o Camacho, assim como era o Alisson. Eu sinto que será um jogo complicado, assim como todos os jogos do Santos, ainda mais por ser início de trabalho de um treinador. São ideias novas, são ideias completamente diferentes dos ideais, e das ideias do saudoso, do Fernando Diniz. E eu acho que será difícil, porém, eu acho que o Santos ganha do Bahia em casa. E eu acho que o Batistão desencanta hoje. Ele quase marcou gol contra o Cuiabá, aquela cabeçada, a defesaça do Walter. Mas eu acho que hoje ele desencanta. Eu acho que o Santos vence por 2x0 o gol dele e do Lucas Braga. Então, é isso. Eu acho que será 2x0. Eu coloquei lá no Instagram quanto as pessoas achavam que ia ser o jogo. E simplesmente o Rafa comentou 7x9. Então, não tem como levar muito em consideração hoje o palpite dele, não. Porque ele é um safado, um pilantra do caralho que fica fazendo graça. Bom, no mais, não tem muito o que falar, não. Eu espero que seja uma boa estreia do Carilli. Porque é um treinador que eu confio, um treinador mais seguro. É vencedor de título, né? O Fernando Diniz não tinha título nenhum praticamente na carreira. Uma Copa Paulista lá e tudo mais. Apenas. Mas o Carilli é um cara vencedor. Campeão de campeonato brasileiro. Campeão paulista. 3x, 2x, 3x, se eu não me engano. Então, é um cara que vem pra, tipo... É um outro patamar de treinador, né? Ele tá acima. Um treinador que já tem história e já tem bagagem muito grande no futebol. Treinou muito tempo junto com o Tite. Era assistente do Tite. Então, é um cara experimentado, vamos dizer assim. Eu acho que o time vai ficar mais seguro e mais sólido com ele também. Não vai ser aquela loucurada de ponta jogar na lateral. O zagueiro jogando ataque. O Madson subindo pra cabecear toda hora e deixando a lateral sem ninguém. O Felipe e o Jantan subindo pra armar o time e ficando sem lateral. Eu acho que vai ser um time mais equilibrado. Onde todo mundo sabe onde jogar e como jogar. Todo mundo jogando na sua própria posição. E o Santos, um time que faz os blocos melhores, defende bem e ataca bem. Então, eu espero uma boa estreia de Fábio Carilli. Mano, eu tô com essa porra na cabeça ainda, porque eu tô acostumado, né? Muito tempo, falar Fernando Diniz. Fernando Diniz, quando eu vou falar do Carilli, eu sempre penso primeiro em Fernando. Eu quase falo Fernando Carilli várias vezes, mas eu lembro que é Fábio. E o foda é que é com F os dois, né? Então, confunde pra caralho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do pré-jogo. Não tem mais muito o que falar, não. Só isso mesmo. Espero uma boa estreia do Carilli. E, dá-lhe Santos. Não tem jeito. Curte, comenta e compartilha. É nóis.